Jamie Shadwick participou do lançamento da pintura do carro da Williams para a temporada 2023 da Fórmula 1 e aproveitou para falar um pouquinho sobre a sua carreira e o seu ano. Eu comento mais com vocês no vídeo a seguir. Para quem não me conhece, eu sou na Tera de Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? A temporada 2023 da Fórmula 1 está cada vez mais próxima de começar. Com isso, as equipes estão correndo contra o tempo, contra o relógio, para deixar tudo preparado para o início das atividades lá em março, mas antes, em fevereiro, a gente vai ter os testes coletivos no Bahrein. Enfim, tem que estar tudo já ajustadinho para colocar o carro na pista. Tanto é que na última semana começaram os eventos de apresentação das pinturas com que as equipes vão aí disputar o campeonato desse ano. Na semana passada, já teve a Haas e a Red Bull e nessa segunda-feira foi a vez da Williams trazer aí o seu carro, mostrar ao mundo as cores e o design que vai colocar na pista em 2023. Não mudou lá muita coisa, a base continua azul, um azul bastante fosco, bem bonito, diga-se de passagem. Agora traz também o patrocínio da Golf. Enfim, a Williams que tenta sair do final do pelotão. Logicamente, na apresentação participaram Logan Sargent, o novo piloto do time, Alexander Albon e também Jamie Chadwick, que por mais um ano vai continuar na academia de pilotos da equipe inglesa. Quem apresentou tudo foi o jornalista bastante conceituado, Will Buxton. Se vocês não sabem muito bem quem ele é, vocês talvez reconheçam do Drive to Survive e ele às vezes dá aquelas declarações meio redundantes, meio óbvias demais. Mas enfim, ele apresentou o carro, ele entrevistou os pilotos e ia bater um papo com a Jamie Chadwick. Ela continua aí no seu quarto ano envolvida com o time, né? Ela vai continuar seu trabalho ajudando os pilotos a desenvolverem o carro, fazendo bastante trabalho de simulador e também se desenvolvendo como pilota, né? Ela também faz um trabalho bastante importante pessoal para ela melhorar bastante na pista, acompanha a Williams em algumas etapas. Enfim, ela trabalha bastante de perto aí com toda a equipe. Bom, durante o seu bate-papo com o Will Buxton, inclusive, o jornalista chegou a comentar sobre isso, falou que a inglesa não vai se despedir totalmente da Williams, afinal, esse ano ela vai continuar aí viajando para algumas etapas. Ela falou, Claro, obviamente, seguir com a Williams e a academia de pilotos é um grande prazer para mim, tem sido nos últimos anos. Acho que as pessoas não veem o quanto estar nos batizadores realmente me ajuda com tudo que estou fazendo, especialmente no desenvolvimento como pilota. Meu objetivo final é chegar à Fórmula 1, e ter a oportunidade de meio que estar envolvida com a equipe vai ser realmente importante. Bom, o Will Buxton também falou um pouquinho sobre essa nova aventura, esse novo desafio que a Jamie vai assumir esse ano, porque ela assinou com a André e vai disputar a Indie Next, que é a categoria de acesso para a Indie, né? Que é a principal categoria de fórmula lá dos Estados Unidos. Ele comentou um pouquinho que ela provavelmente vai ser a única mulher do grid, de se isso acaba deixando ela mais animada, se isso acaba mudando alguma coisa para ela, e ela falou, Não acho que muda nada para mim. Acredito que a W Series foi, provavelmente, a maior conquista da minha carreira, a maior oportunidade que tive. Mas eu comecei muito cedo, desde muito nova, e na maioria das vezes corri contra homens. Já vi muitas mulheres terem sucesso na categoria A Indie Next, e também na Indie. Acho que essa é uma oportunidade do tipo, Se você pode ver uma mulher como ela, você pode ser uma mulher de sucesso como ela. Então, estou animada em fazer parte disso. Para terminar esse bate-papo com a Jamie, o Buckstown perguntou se o sonho da Fórmula 1 continua vivo com a Chadwick, e ela falou, Quero correr no topo do esporte, quero estar no nível de ponta. A Fórmula 1, obviamente, adoraria correr lá, mas ainda tem um longo caminho para isso, muito para conquistar. Mas se conseguir ter sucesso agora, e nos próximos passos, então, gosto de acreditar que é possível correr na Indie ou na Fórmula 1. Então, assim, eu gostei bastante dessa última fala da Jamie, porque ela sempre falou que o sonho dela da Fórmula 1 não tinha morrido, que o principal objetivo dela é chegar na Fórmula 1 um dia, mas hoje ela tratando a Indie como uma categoria de ponta, colocando de igual para igual com a Fórmula 1, mostra que, ok, pode ter sido só um discurso, porque esse ano ela vai correr lá nos Estados Unidos, ela vai correr com a Andrette na Indie Next, mas se ela, de fato, falou isso do coração dela, se ela, de fato, foi sincera, colocando a Indie ao lado da Fórmula 1, eu acho que ela tem muito mais chances de tanto ter sucesso na sua carreira quanto ser completa, se sentir completa, se sentir feliz, plena, como pilota também, porque a gente sabe que hoje a Jamie, que está com mais de 20 anos, ela já está aí, né, começando, é estranho falar isso, mas ela já está começando a ficar um pouco mais velha para tentar chegar à Fórmula 1, ela que não conseguiu uma vaga na Fórmula 3, não conseguiu uma vaga na Fórmula 2, a gente espera que agora, com ela conseguindo essa oportunidade na Indie Next, ela consiga se desenvolver mais como pilota, consiga pegar mais quilometragem num carro diferente, diferente da W Series, correndo com outros pilotos e tudo mais, a gente sabe que o carro da Fórmula 1 e o carro da Indie, da Indie Next, Fórmula 2, Fórmula 3, enfim, são muito diferentes, mas quem sabe esse é um próximo passo que pode aproximar a Jamie de uma eventual estreia na Fórmula 1, a gente sabe que isso ainda é um pouco distante, é um pouco difícil, mas ela vê que ela colocar a Indie, a gente sabe que a Indie é uma categoria de ponta, mas a Jamie sempre falou que o objetivo dela era chegar na Fórmula 1, mas hoje, ela colocar a Indie ao lado da Fórmula 1, eu achei essa fala extremamente importante e extremamente inteligente dela, que ela está começando a abrir os olhos para outras categorias além da Fórmula 1, e eu acredito que a Indie é uma categoria muito mais aberta que a Fórmula 1, a gente já teve tantas mulheres tendo sucesso, a gente já teve Bia Figueiredo correndo na Indie, a gente já teve Simona de Silvestre, a gente já teve Katerine Legge, a gente já teve a incrível Danica Patrick, Pipa Man, Linsan James, então assim, são extremamente talentosas as mulheres que estiveram na Indie, tiveram sucesso, marcaram a história, enquanto isso, na Fórmula 1 a gente teve cinco mulheres que tentaram correr, duas que conseguiram correr de fato, que foi a Maria Tereza de Philips, a primeira, e a Lela Lombardi, a única que conseguiu pontuar, depois a gente teve a Divina Gálica, a gente teve a Desirê Wilson e a gente teve a Giovanna Matti, essas três não conseguiram nunca se classificar, então assim, olha a diferença de uma Indie para uma Fórmula 1, então se a Jamie começar de fato a pensar que ela pode correr na Indie como uma categoria de ponta, lógico, deixa o sonho da Fórmula 1 vivo, continua trabalhando como se fosse chegar para a Fórmula 1, mas se ela conseguir também chegar na Indie e se ver plena na Indie, também vai ser muito legal para a carreira dela e eu acredito que ela pode ter muito sucesso lá, ela que está começando aí essa preparação, não está pulando direto para a Indie, como foi a Tatiana Calderon que não fez nem um ano na categoria de base, já a Jamie está aí fazendo, pelo menos esse ano ela vai correr na Indie Next, então eu acho que assim, vai ser bastante importante para ela. Bom pessoal, o vídeo de hoje é esse, comenta aqui embaixo o que vocês pensam disso, o que vocês acharam das falas dela, se vocês acham que a Jamie está certa em tratar a Indie também como uma categoria grande ou que não, ela só tem que se focar na Fórmula 1, comenta aqui embaixo, comenta bastante, comenta qualquer coisa, compartilha com seus amigos, compartilha com todo mundo que você conhece, que gosta da Jamie, que gosta de Fórmula 1, que gosta de Indie, enfim, compartilha com todo mundo, não esquece de deixar muito joinha aqui também, que ajuda demais o vídeo daqui do Elas na Pista, considere se inscrever se você gosta sobre esse assunto e você também pode me ajudar de maneira financeira, são duas maneiras que você pode me ajudar financeiramente, a primeira é cliquendo no botão valeu que fica aqui embaixo e a segunda é se tornando um membro apoiador, são três mensalidades para você ter conteúdo exclusivo todo mês. Bom pessoal, o vídeo de hoje é esse, valeu e até a próxima!